Fala, galera! Tudo bem? Hoje vamos ter uma aula de como explorar nosso corpo inteiro no tecido acrobático. O tecido acrobático é uma modalidade circense que trabalha, sim, o corpo todo em suspensão. A gente precisa de mobilidade, de força, de muita coordenação motora para conseguir subir e realizar os movimentos no tecido, que chamamos de figuras. Essas figuras criam sequências de movimentos para a gente fazer uma apresentação, geralmente artística. Dentro do tecido acrobático, também possuímos algumas quedas e movimentos de soltura do corpo em suspensão. Então vamos lá? Vamos começar a trabalhar o nosso corpo para que a gente tenha capacidade física para realizar uma aula e um movimento no tecido acrobático. Então vamos começar primeiro por estabilização das escápulas. Eu já separei o meu tecido aqui em duas partes, tá? E a gente vai aprender como deixar as escápulas bem estabilizadas no tecido. Acontece muito da pessoa soltar o corpo e os braços no tecido e aí a gente não vai ter uma estabilidade escapular e não vai conseguir se sustentar por muito tempo. Lembrando que aqui eu estou em uma altura alta, mas é uma prática que geralmente as pessoas praticam de 4 metros de altura para mais. Quanto mais alto, mais fácil de manipular o tecido e realizar as figuras, tá bom? Então eu vou virar aqui de costas para vocês. A gente vai se posicionar no meio do tecido. Eu passo os braços por dentro, afasto e faço mais uma volta. Ao invés de segurar bem as minhas mãos e soltar o meu corpo, eu vou encaixar as minhas escápulas para cima e manter essa sustentação. Eu posso realizar esse exercício umas 3 vezes, de 30, 40, até chegar a 1 minuto e ir aumentando o meu tempo de sustentação para ir ganhando resistência. O próximo exercício é esse entendimento de descer e subir as escápulas, tá? Então a gente pode fazer o que a gente chama dentro do tecido de exercício de ombrinho. Então a gente segura, puxa e solta. Puxa e solta. Puxa e solta. A gente também vai realizar aí 10 repetições, repetir isso em 3 séries, para que a gente vá ganhando mais, mais e mais resistência. Outro ponto importante para a realização da atividade do tecido acrobático é muita força de sustentação do abdômen. Então a gente vai fazer o mesmo movimento de passar os braços por dentro, vai segurar bem o tecido. E o primeiro abdominal que a gente vai fazer é trazer o joelho ao peito e descer. Traz ao peito e desce. Aqui, um dos nossos objetivos é que o tecido e o nosso corpo não balance tanto. A gente conseguir ganhar estabilidade também da nossa força de centro, tá? O próximo exercício a gente vai dificultando esse abdominal. Então vai ser esticar as pernas e descer. Também a gente pode trocar a nossa pegada para começar a ganhar mais força de prensão palmar. Seria pegar o tecido como eu estou pegando dessa forma, tá? Não passar ele pelo punho, o que acaba dando uma sustentação maior para as mãos. Depois que a gente estica, podemos abrir e fechar. Abrir e fechar. Também trabalhando aí um pouco do nosso abdômen. Agora a gente vai utilizar o nó para auxiliar os exercícios para a perna. E também para a gente entender que quando a gente sobe no tecido, ele tem um balanço. Então saber subir no tecido, né? Fazer essa elevação do corpo no tecido de uma forma mais firme do nosso corpo, com mais energia para que o tecido balance menos, é muito importante. Então eu pego ele aqui, faço um laço e nesse buraquinho que vai ficar, eu pego o tecido e passo por dentro. E puxo para baixo. Ele vai ficar com essa gota aqui. Essa gota a gente não pisa nela e nem puxa ela para baixo, porque caso eu puxe esse tecido ou esse aqui, ele vai soltar. Então eu vou separar o meu tecido, vou puxar o meu corpo que nem eu já aprendi e vou passar o meu pé. Seguro ele e piso de uma vez só para cima. Eu pisei passando a perna por dentro. E veja que ele está balançando, é assim mesmo. Para a gente poder ter a sustentação. Posso passar meu cotovelo, me esticar, bem durinha, bem contraída, todo o meu corpo fazendo força, para que eu entenda a minha lateralidade, como ele funciona, as travas. Sempre com essa perna estendida. Caso eu dobre meu joelho, eu perco a minha trava e eu vou caindo. O nosso último exercício da aula de hoje vai ser o treino para as inversões. A inversão é um dos principais movimentos do tecido aprobático para a gente entrar nas figuras. Então conseguir inverter o corpo no tecido é muito importante. A gente vai virar a nossa cabeça para baixo, afastando as pernas, para conseguir travas de quadril, de joelho, de pé, que a gente vai utilizar para montar figuras daqui para frente. Então eu vou fazer de costas. Vou passar os meus braços no tecido. Agora eu tenho que puxar o meu corpo e elevar os meus joelhos próximo aos meus ombros. Então eu passo o tecido e puxo. Agora eu empurro o tecido e trago as pernas para mim. As pernas têm que vir para mim, elas não podem ir para cima. E solto o meu corpo no tecido. Dessa posição que a gente faz lá em cima, a gente vai entrar em várias outras figuras. A gente aprender a ficar de cabeça para baixo e descobrir como que está meu corpo nesse espaço novo. Volto a frente, troco o lado. Seguro com as duas mãos e retorno. Bom, gente, por hoje, por essa aula, é isso que eu tinha para passar. Nas próximas aulas a gente vai avançando os movimentos no tecido. Vamos abordar um pouco das travas de pé e subidas. São movimentos mais difíceis, um pouquinho mais avançados. Mas é o que a gente aprende, né? Para poder subir ao tecido acrobático. Ficar lá no alto e realizar os nossos movimentos. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou convidar vocês para curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Ativar os alertas aí para saber as nossas novas aulas, as novidades que a gente está postando. Um beijo e tchau!